Olá, eu sou Ana Elisa Ribeiro, professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde ordeno uma ação de extensão chamada Aula Aberta. O Aula Aberta é conduzido também por estagiários, estagiárias e simpatizantes desse projeto que vem trazendo discussões muito interessantes para todas as pessoas, não apenas para os professores e alunos da instituição. O Aula Aberta começou em 2017 com palestras presenciais no Campo Zoom, que fica em Belo Horizonte. Por conta da pandemia do coronavírus, a gente teve que adaptar o projeto a esta forma virtual que ele ganhou a partir de abril de 2020. Foi nessa época então que a gente resolveu que o Aula Aberta passaria a ser um debate, uma conversa virtual pelo Instagram, que era a rede onde as pessoas estavam mais presentes, a rede que bombava mais no momento. Então, convidamos uma série de especialistas renomados, experientes, em pelo menos três níveis de ensino, para falar sobre suas experiências questões com estudos em linguagem, tecnologia e educação. E o que nos afligia agora, que era essa adaptação repentina, obrigatória, compulsória, do ensino presencial para essa modalidade meio improvisada de ensino remoto. Será que a gente vai aprender alguma coisa com isso? Será que a nossa cultura escolar vai sofrer alguma modificação que fique para sempre? Será que a tecnologia vai fazer alguma diferença maior na educação a partir de agora? Será que a gente vai recuar depois? Será que a gente vai aprender novas formas de fazer e vai gostar delas? A Aula Aberta da pandemia discutiu mais a relação entre educação, linguagem, tecnologia, tecnologia, principalmente escola, sala de aula e tecnologia. Mas outros temas virão, como antes e para depois, e o projeto certamente, no mínimo, vai ficar híbrido. A gente sempre vai fazer a Aula Aberta pelas redes sociais e sempre vai fazer a Aula Aberta quando a gente tiver a oportunidade de voltar para o presencial. Tomara que vocês gostem. Nós temos aqui quase todas as lives durante a pandemia, do Aula Aberta durante a pandemia e teremos várias outras que a gente puder gravar ao longo do tempo. Obrigada e aproveite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!